Eu quero cumprimentar a V. Exª pela nova carro que vai exercer. V. Exª, eu já disse e reitero todos os dias no meu estado de Mato Grosso, de que é uma das mais brilhantes senadoras que nós temos nesta casa aqui. Não menosprezando a Demacho, muito pelo contrário. Mas eu passei a admirá-la, V. Exª, não só pela sua competência, mas, assim de tudo, pela sua coerência aqui, defendendo suas ideias, teses e, assim de tudo, coerente com o seu partido, de maneiras que eu quero cumprimentar. E com a certeza que V. Exª vai fazer um belo trabalho da Casa Civil, sobretudo, criando uma interação também com as minorias aqui, que é fundamental, tendo em vista que o exercício da democracia se faz através do diálogo e do entendimento. De maneira que eu torço, peço a Deus, que lhe dá realmente boa orientação, no sentido de construirmos realmente um Brasil mais justo, mas, acima de tudo, um país que todos nós possamos realmente exercitar a verdadeira democracia que todos nós sonhamos e esperamos. Parabéns, sucessos, a V. Exª. Muito obrigada, senador Jaime, muito obrigada. Senadora Eunício.